Gente, tudo bem? Certinho? Esqueci o Manos, né? E aí, Manos? Vai pra cá! Estamos falando de ecologia. Dentro da ecologia, nós estamos em ciclos biogeoquímicos. E a gente tem ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, ciclo do nitrogênio, um monte de outros ciclos, mas os que caem mais, vamos ficar em quatro ciclos. A gente viu no vídeo passado o ciclo da água. A gente acompanha agora o ciclo do carbono, tá legal? Vamos lá. Olha só. O carbono, ele está na atmosfera, principalmente na forma de CO2, ok? O nome do processo que libera CO2 para a atmosfera é chamado de combustão. Então, vamos colocar aqui. Combustão. Combustão. Legal. Seres vivos fazem combustão? Sim. Qual o nome dessa combustão? Não lembra, não? É chamado de respiração, tá legal? Respiração procede de combustão da molécula de glicose. E você libera na atmosfera CO2. Ok? Então, vamos colocar aqui. Respiração. Respiração. Legal? Não vamos contar com isso aqui ainda não. Os vegetais respiram. Os animais respiram. Todos os seres vivos respiram. E isso aumenta a taxa de CO2 na atmosfera. Legal. Essa taxa de CO2 na atmosfera, se é um ciclo, esse carbono tem que retornar. O nome do processo que provoca o retorno desse CO2 na cadeia alimentar é chamado de fotossíntese. Fotossíntese. Então, guardando para a prova, o CO2, ele vai para a atmosfera através do processo de combustão. E ele retorna por fotossíntese. Tá legal? Porque é um ciclo. Tranquilo? Você libera o CO2, a planta pega o CO2 e forma novamente a molécula de glicose, no caso um composto orgânico. Beleza? E tá todo mundo legal, tá todo mundo indo bem, direitinho e tal. Quando vem a primeira revolução industrial, quando vem a tecnologia, essa população aqui vai para as cidades, que vocês já estudaram como êxodo rural, né? E começam a povoar essa região aqui. Isso aqui é um processo de combustão rápida ou combustão lenta? Combustão rápida. Porque isso aqui é combustão lenta. Você libera gradativamente. Porque todo processo de respiração você libera calor. Se o seu processo de respiração for uma combustão rápida, você entra em combustão espontânea. Você pega fogo. Então, essa indústria aqui, as máquinas funcionando e queimando carvão, combustível, carbão, depois foi combustível fóssil. Enfim, libera uma quantidade absurda de CO2 na atmosfera. Vou colocar aqui CO2, 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 CO2. O automóvel, ele faz uma queima incompleta do composto orgânico, do combustível fóssil. Então, se é uma combustão incompleta, ele libera principalmente CO. O CO a gente fala depois. Então, combustão completa. Combustão completa e rápida. E agora tem uma quantidade muito grande de CO2 na atmosfera. Em alguns locais, a liberação de CO2 na atmosfera é tão alta que esse CO2 sobe e forma aqui, está tudo em azul, está bom? Forma aqui uma camada de poluentes. Vou colocar aqui, camada de poluentes. Legal? Não é só o gás carbônico, não, está bom? Tem o gás metano, tem um monte de coisa. Mas vamos falar aqui do carbono. Então, essa camada de poluentes, ela faz o seguinte. Ela permite... Vou colocar aqui, olha, o Sol. Ela permite a entrada dos raios solares. E o raio solar, quando ele bate no planeta, na crosta terrestre, ele reflete raios IV, infravermelhos. Não UV, ultravioleta. Está legal? Então, toda vez que estiver falando em efeito estufa, você vai lembrar de raios IV, infravermelhos. Está legal? Então, vamos lá. Então, ele permite a entrada de raios... Vou colocar dessa cor aqui. De raios solares. E os raios solares vêm entrando. Ó. E refletem. Só que a camada de poluente não deixa. Ainda bem que precisa copiar, né, gente? Caraca. Imagina. Ó. Legal? E ele retém, faz retenção. De raios UV? Não. De raios IV, porque são os raios IV que refletem. Vamos colocar aqui, ó. Raios IV, infravermelhos. Uma parte dessa luz vai ser utilizada na fotossíntese. Tudo bem. Então, é o seguinte. Essa retenção de raios IV e infravermelhos aumenta a temperatura. Isso provoca um aumento da temperatura global, por causa da grande emissão de CO2 no planeta. Ok? Se você conseguir diminuir drasticamente a liberação de CO2 no planeta, a taxa de fotossíntese vai conseguir resgatar parte deles. Tá bom? Vamos para um outro problema. Agora, a população vive mais, principalmente depois da Revolução Sanitária, vive mais, se multiplicam e agora eles precisam de mais alimentos. Se precisam de mais alimentos, eu preciso abrir novas áreas agrícolas. E essas áreas agrícolas, eu tenho que tirar a mata natural e eu tenho que fazer o plantio do vegetal de interesse. A forma mais fácil e mais rudimentar de acabar com aquela vegetação é botar fogo. Legal? Queimadas. Queimada é um processo de combustão rápida ou combustão lenta? Combustão rápida. Então, agora nós temos também as queimadas. CO2 aqui, CO2 aqui, muito CO2 aqui com as queimadas. Isso provoca um aumento da temperatura global por causa dessa grande camada de poluentes. O nome dessa retenção, desse aumento de temperatura é chamado de efeito estufa, que é o primeiro impacto ambiental do ciclo do carbono. Mas se a gente está falando só do ciclo, o carbono sai por combustão e ele volta por fotossíntese. Fechou? Ok? Então vamos para os impactos aqui. Problemas. Vou colocar aqui. Efeito estufa. O efeito estufa, ele vai provocar um aumento da temperatura global, que vai provocar e está provocando o degelo dos polos, ele está provocando alterações climáticas importantes, chuvas muito fortes, furacões mais fortes, secas mais prolongadas. O planeta está se alterando dentro dessa climatologia. Então você começa a perceber algumas nuances do clima provocadas pelo aumento de temperatura. Então vamos estudar esse problema. Chegar à conclusão que o aumento de CO2, o aumento de CO2 é o principal responsável pelo efeito estufa. Se não tiver na prova o CO2, a resposta vai ser gás metano. Ok? O gás metano também, ele vai provocar isso. Mas quase sempre na prova o CO2. Se não tiver CO2, marca o gás metano. Legal? Bom, o primeiro grande encontro mundial para ver isso daí, foi a Rio Eco 92. Vou colocar aqui. Rio Eco 92. Foi o primeiro encontro mundial de meio ambiente para fazer isso aqui. Eles elaboraram uma carta de intenções. Intenção é uma coisa que você tem, mas você não é obrigado a fazer. E foi elaborado tudo isso e tal. E para se encontrar cinco anos depois, na Rio Mais 5, que no caso foi em 97, aconteceu no Japão, uma cidade chamada Kyoto. Cinco anos depois, eles perceberam o seguinte, ninguém fez nada. É aquela bola de vôlei, está jogando vôlei, aquela bola que está lá no alto, você fica assim, deixa, deixa que eu deixo, deixa que eu deixo, deixa que eu deixo, a bola cai no chão, ou seja, ninguém fez nada. Então eles elaboraram um protocolo, onde todos iriam assinar, se comprometendo a fazer determinadas mudanças. Surge então o protocolo de Kyoto. Surge então o protocolo de Kyoto. Esse protocolo de Kyoto é o que representa os estudos em cima do controle de CO2 na atmosfera. Vários países assinaram, outros países não assinaram, outros porque já estavam com comprometimento com a indústria, com as suas exportações, e não dava para fazer isso, porque era um país sério, depois ele fez, a Austrália é um deles, né? E, enfim, vem se brigando bastante. Depois teve a Rio Mais 20, teve o Encontro de Paris, onde alguns países importantes se retiraram do Encontro de Paris, na verdade, não assinaram o Encontro de Paris, tirando a sua responsabilidade em cima do controle de CO2. E existem estratégias para diminuir esse CO2. Por exemplo, vegetais, grandes áreas de plantações, enquanto a planta está crescendo, ela tem a taxa de fotossíntese mais alta que a de respiração. Então ela consome muito mais CO2 do que ela libera. Isso pode ser calculado. E esse cálculo, essa diferença, você pode vender. Tá legal? São os créditos de carbono. Os créditos de carbono, você coloca na Bolsa de Londres e você vende, porque tem algumas empresas que não conseguem fazer isso. Emite mais do que resgata. Então ela compra essa parte e ela fica equilibrada e ela tem as suas licenças autorizadas. Então existe compra de controles de emissão de CO2. Tá legal? Quando esse vegetal chega no seu limite, que é o ponto de compensação fótica, ele vai ser cortado e planta-se de novo. Existem algumas energias que na verdade não são energias muito limpas, mas elas são úteis. Uma hidrelétrica, por exemplo, ela reflete muita luz. Os vegetais que estão lá embaixo, naquela água, eles vão se decompor na velocidade muito baixa e emitem uma quantidade muito grande de CO2 também. Então existem várias formas de diminuir a emissão de CO2 no planeta, mas para isso tem que ter um pouco de boa vontade. Os grandes países industrializados, eles dizem que não pode diminuir, porque senão vai diminuir a produção industrial. Diminuir a produção industrial vai acontecer uma série de outros problemas. Tá legal? Então, um outro problema aqui é o monóxido de carbono. Monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele já vai ser liberado dos automóveis. Automóveis, principalmente. E o que ele provoca? Ele provoca inativação inativação da hemoglobina da hemoglobina e ele também vai provocar paralisação paralisação da cadeia respiratória. Da cadeia respiratória. Cadeia respiratória. ele evita a dissociação do oxigênio na cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Logo, esse oxigênio, gás, O2, não se dissocia em O- e O- e ele não consegue se juntar ao hidrogênio lá em cima para formar água e a pessoa tem uma morte por acidose. Ele é um bloqueador da cadeia respiratória. Então, existem grandes problemas com a emissão de CO2. Tá ok? E isso é o preço que se paga pelo progresso e pela industrialização. Ok? Fechamos aí. Dá uma olhada no ciclo do carbono. Tranquilo? Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo no ciclo do oxigênio. Tá bom? Falou, gente. Falou, humanos. Tchau, galera.